Meu nome é Charles Araújo, sou explorador, aventureiro e professor de sobrevivência primitiva. Agora é só entrançar de cipó até formar uma rede. Uma das coisas que mais faz com que as pessoas percam a sua vida ao se encontrar perdido em uma selva o cansaço, além de machucado. Porém, o que mais puxa a energia de uma pessoa é ela ter que fazer um abrigo todas as tardes. Porque para você fazer um abrigo para passar uma noite, você vai gastar no mínimo de duas a três horas de tempo, dependendo do seu conhecimento, e nisto há gasto de energia. Portanto, eu quero fazer uma cama-abrigo, para que não seja preciso você fazer um abrigo todas as tardes, que assim você não vai perder energia. Já está no ponto de eu dormir. Apenas amarrei esses dois pau aqui para dar estabilidade. E o mais, está amarrado ali de cipó. Do outro lado também de cipó, porque eu acredito que aí dá uma noite de sono tranquilo. E acredito também que não é pesado para você levar. Amanhecer o dia é só desenrolar, desamarrar ali e botar nas costas. Então primeiro eu vou experimentar deitando. Mas é uma rede tanta. Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Não machuquem canto nenhum nas costas da gente. Eu quero começar lhe mostrando desde o começo Que é para se um dia você precisar Você saiba fazer Então eu lhe aconselho de fazer Ou desse cipó Que é o cipó escada Ou de cipó titica Eu amarrei quatro pernas de cipó Para ficar resistente Agora Eu vou amarrar Esses galhos Para manter-se aberto Para ficar melhor De eu trabalhar Coloquei as alcinhas aqui É muito leve Pesa mais do que um quilo Então eu acredito Que assim Dá para andar tranquilo Com as mãos desocupadas Na mata você encontra Trecho de mata Fechada Trecho de mata Aberto Mas eu acredito Que com esse aqui Você anda tranquilo Os maiores causadores Que causam morte Nas pessoas que Estão viajando São vários Cansaço Fadiga Machucados Então E acidente Com onça E com cobra Principalmente com cobra E aqui nessa região Nossa região amazônica É a cobra jararaca Então você deve sair Observando sempre Aonde você pisa Como também Aonde você vai passar As suas mãos A gente está focado aqui E coloca as mãos Sem observar Aonde está pegando Você pode ser picado Por uma aranha Por uma formiga Que tem a formiga Tutanguira Que é uma formiga Que dói muito Como também Tem a cobra Agora recentemente Eu conversei com um rapaz Que foi picado Por uma cobra Jararaca Ele estava focando Só embaixo Ele passou a mão Num galho Para tirar o galho E no galho Tinha uma cobra jararaca E ele passou muito mal Porque a cobra jararaca O seu veneno Dissolve a carne No local Afetado Então dito isso Vamos andar Aqui a mata Enrolou um bocado Aqui está tipo Descendo Como se tivesse Uma groca E onde tem groca Tem água Ele não está Não sei se isso é verdade Aqui também Está limpando Mais um pouco Olha aí Mata bonita Melhor de andar Mas ali para baixo Fechou Mas até assim Você anda Um trecho limpo Outro trecho Sujo Olha Olha Que que é isso daqui Eu acho que é uma abelha Coisa estranha Estou vendo Uma cobra ali Só que está Trepada Chegar para perto Eu consigo mostrar para você Olha lá Você está vendo Você consegue enxergar Ela está paradinha Ali Você está vendo Aí Olha Ver se eu chego Mais perto Ela está paradinha Lá É uma cobra Caninana Você está conseguindo Enxergar Ela lá Ela está paradinha Em cima Essa cobra também É chamada cobra Chicote Porque ela bate Na gente Rapaz Como é que eu faço Pegar essa cobra Olha Está com a cabeça Bem paradinha Olha lá Você está vendo Como ela é grande Olha A cabeça dela Lá É Eu vou deixar Essa cobra aí É melhor Do que correr o risco De se machucar Mas Em um caso Sobrevivência A cobra É uma alternativa Ei moço Essa taboca Trança Nossa perna Da gente Se puxa É pior Já pensou A cobra Atacando a gente A gente Amarrado Numa taboca Dessa Mas moço Coisa encrencada Viu E a cobra Sumiu Oxi Cadê a cobra A cobra Não está lá Mais não Ai 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 Tirei só a vista De lá Para Tirar aqui A A taboca Enrolada Nas minhas pernas E a cobra Sumiu Vou dar o fora Daqui Parou Bem aqui Estou esperando Ela correr Para ver Se eu vejo Ela Ou ela Entrou Num buraco Eu acho Que ela Entrou Num buraco Ah Ela entrou Foi aqui Ela entrou Aqui Ela parou Bem na beirinha Aqui E ela Entrou Bem aqui Nesse buraco Eu vou pensar Como Pegar Essa cutia E agora Qual é a decisão Mais certa A ser feita Ainda dava Deu Adiantar Um bocado Ainda está Alto Mas diante Da chance Real De você Conseguir O alimento É bom Você Refletir Bastante Porque você Pode perder Algumas horas De viagem Mas pode Ganhar Com a chance Real De você Conseguir O alimento Às vezes Você anda O dia Todinho E não consegue Encontrar Nada Para comer Que Está sendo O meu caso Então São essas Oportunidades Que você Eu vou Caçar um local Para mim Armar minha rede A vantagem Da rede É que você Pode Andar Até a tardinha Já que A rede Já está pronta O abrigo Já está pronto Mas em um caso Desse Eu acho Que é negócio Eu vou Procurar um local Para mim Armar minha rede E depois Eu vou ver Se eu faço Um laço Ver se eu pego Essa cutia Porque as chances São reais E é isso Que eu vou fazer Esse local Aqui Deu fazer Deu armar minha rede Esses pau Aí Sobe Que rolar Eu fui criado Como um cabo Como um mar Montando um cavalo Bravo E subindo E a sair Desde menino Aprendi Até cará Pois o homem Quando fala Se falou Dei cumprir Aprendi Sendo Crer No homem Lá de cima Se falou Está falado É assim Que ele é Rapaz Por que as pessoas Que se perde Não pensaram Nisso Mas amigo Aqui Para quem Está cansado Acaba Dorme Dorme Bem Muito bom Moço Não for 10 minutos Para montar Isso aqui Olha Eu improvisei Esse laço Aqui Estava no laço Lá embaixo A ideia É que Como eu sei Que ela está Para dentro Para ela sair Ela vai ter que forçar Esses talos Esses galhos Aqui Estalos armados Vai forçar E o laço Vai Segurar ela Pelo meio Ou pela cabeça E aqui Está O mecanismo De disparo E aí É, a cutia não saiu não Mas ela está aí dentro Eu vi ela entrando aí dentro Geralmente as tocas desses animais Tem várias entradas e várias saídas Os animais não são bobos não Amanhecer o dia É só desenrolar a rede Colocar nos ombros e ir embora É muito leve Se você tem abrigo, você anda com abrigo Você não vai gastar mais energia fazendo abrigo Então agora é manter a calma Para não se machucar E procurar tomar uma direção certa Porque se você está saindo Se você está indo uma direção certa Uma hora você sai É umas 6 horas da tarde Acabei de espantar Um animal grande eu não vi Mas acredito eu Que se trata de um viado Porque se fosse porco Não seria só uma corrida De um animal Mas várias corridas Provavelmente alguma comidinha por aqui E eu vou me aquietar Caçar um lugar para amar minha rede E me aquietar Amanhã eu vejo Se eu acho Ele correu daqui assim Mas já é tarde eu não vou Andar não Mas amanhã eu acho O que esse bicho está recomendo Dessa vez eu fiz diferente Apenas cortei Duas varas Essa aqui E aquela de lá Amarrei ali Prendi aqui E prendi lá E está feito O abrigo Agora hoje o cipó Depois de três dias Já está um pouco seco Se você encontrar um igarapé Você pode molhar o cipó Que ele volta a ter flexibilidade Mas aí dá de sustentar de boa O peso de uma pessoa Essa é uma das grandes vantagens De você fazer esse tipo de abrigo Porque você pode aproveitar todo dia E você não demora E nem gasta energia para fazer O local de dormir É nada mais do que Você não leva mais do que Dez a quinze minutos Um abrigo desse Se tira do chão Evitando assim Você ser picado Por uma cobra Por uma aranha Enquanto você dorme E você pode ter certeza Você dorme A mucurinha passou Aqui debaixo da cama Já dava um assado A gente vai se mexer A bicha corre Bom dia Rapaz, não tomei bem não Fez um frio bruto, viu Então vamos andar, pessoal Está na estrada Olha aqui um pé de coquinho na já caindo Olha aqui Você vê Aqueles montinhos de na já lá É de cutia Esses montinhos de cajá Esses montinhos de coco Você vê Olha Aqui Aqui de estante Ali bastante É de paca Ou de cutia Ali está o restante Do que está em cima O macaco derruba E eles comem Agora aqui muda o jogo Aqui eu tenho O carboidrato O açúcar E o óleo Tudo o que meu corpo precisa Para continuar fortalecido E eu ainda tenho a isca Porque todos os pássaros Gostam desse coquinho Eu vou procurar um local Para montar a minha rede Nessas proximidades E vou fazer uma armadilha aqui Depois do abrigo A coisa mais importante Para uma pessoa que está perdido É saber fazer a armadilha Porque se ele não souber fazer a armadilha Praticamente ele não terá chance De conseguir a proteína Por isso eu quero fazer A armadilha entre precisão E a mais fácil Lembrando você pessoal Que a única maneira Em que as leis do nosso país Permite Você transformar o animal silvestre Em alimento É em caso de você esteja Urgentemente precisando do alimento A ponto De estar correndo risco de vida Olha aí Está feita A armadilha Eu fiz De dois lados Primeiramente Para aumentar as chances E segundo Porque o animal Ele chega aqui Ele vê aberto Lá do outro lado Ele Não cisma Ele não teme Ele vai entrar E assim Vou colocar a isca lá Ele pode entrar por aqui Vai pisar aqui Vai disparar E se outro pisar Daquele lado de lá também Dispara então Em vez de um Dois pássaros Ou dois ratos Então aqui O mecânico dispara muito simples Coloquei esse cordão aqui Segurando aqui Puxei Essa lança de madeira Aqui Aqui Olha lá O que foi cair A outra ali Do mesmo jeito Pronto Está feito a armadilha Muito rápido Muito simples De fazer A ideia É que Para pegar Aqueles coquinhos Que está lá Tem que passar Aqui por baixo Da armadilha Que é o lugar Que oferece menos resistência Tampei os outros locais Ali E deixei só esse local Aí Mais aberto Então vamos esperar Para ver o que acontece Aqui Vem Veja E Veja 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 Tchau. 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 Estou dizendo que o bicho caiu na armadilha. Na moça. Peguei um pássaro, um rato, dois mucuri, comida o suficiente. Para você passar uma semana. É sempre bom deixar assar bem assadinho. Que é para queimar ou matar algum tipo de bactéria que caso venha ter na carne. O fogo pessoal é muito importante. Não só para cozinhar o alimento. Mas também para espantar os predadores. Você não pode dormir na selva, principalmente sozinho, baixo. Sem você fazer o fogo. Você precisa fazer o fogo. Então você já junte a lenha o suficiente. Para você deixar o fogo aceso a noite inteira. E sempre é importante pessoal. Deixar bem limpo ao redor. Para não correr o risco de incendiar a mata enquanto você está dormindo. Já dá para comer pessoal. Já está assadinho. Comem enquanto é de dia. Raso o pescoço. É muito saborosa. Um 200 gramas de carne. Muito bom mesmo. O nosso propósito é compartilhar conhecimento de sobrevivência selvagem para ser usado com responsabilidade como defesa pessoal caso vier por ventura um dia se encontrar perdido na selva, já que a quantidade de pessoas que se encontram perdido a cada dia só tem aumentado. E aí E aí E aí Tchau.